Ei, pare de perder tempo, faça como muitos e ganhe dinheiro agora com o YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet pra você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Esses teus ensinamentos, teu curso, o teu programa, né? Ele visa ajudar homens a ativar o desejo primitivo nas mulheres, né? Como esse conceito se alinha com as visões modernas sobre igualdade e respeito nos relacionamentos? Porque primitivo já... ele leva pra uma coisa mais pré-histórica, né? Ativar o desejo primitivo, mas essa modernidade de hoje tá querendo justamente se afastar do primitivo. É verdade. Então, como esse conceito se alinha hoje com essas visões modernas sobre igualdade e respeito nos relacionamentos? Eu vejo que assim, ó, não importa o que as coisas estejam acontecendo no mundo. No fundo, no fundo, nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuamos tendo uma biologia funcionando, a nossa psique. É claro que a gente vai ajustando algumas coisas. Mas o que é, então, ativar o instinto primitivo de uma mulher pra que ela fique realmente viciada em você? Que eu costumo dizer que assim, a paixão, a atração, ela acontece numa área do cérebro que é a mesma área do cérebro onde são processados os vícios. É uma zona de busca de prazer e recompensa. Então, quando você entende isso, você consegue fazer, ativar isso numa pessoa. Você mesmo que tá aí ouvindo, certamente você já se pegou numa situação onde você gostava muito de uma pessoa e, puta, você tava lá apaixonadão e tal, e mesmo a mulher vacilando contigo, você ainda gostava dela e queria ficar com ela. Mesmo a razão falando o contrário. Por quê? Porque não é mais a razão. Porque quando você ativa essa área do cérebro onde é processada a paixão, o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, ele fica ali desativado, vamos dizer assim. Ele não é quem tá tomando a frente das suas decisões, dos seus comportamentos. Então, quando traz isso pra mulher, é a mesma coisa. A mulher, ela não vai ficar com você porque ela está raciocinando. Ah, essa pessoa tem essa característica, faz isso e aquilo outro. Ela não vai raciocinar, ela só vai sentir. Como? Quando você desperta esses desejos ocultos que a mulher, ela não sabe falar que ela quer. Mas que quando ela sente ao seu lado, ela associa a você e quer ficar contigo. E é por isso que você já viu, por exemplo, outros caras piores, que você julgava piores do que você, ficando com uma mulher incrível que você não fica. Ou até aquela prima que tá com um cara que, sei lá, o cara vacilou com ela, todo mundo tá avisando pra ela não ficar com esse cara, mas ainda assim, mesmo o cara tendo vacilado com ela, ela continua lá atrás do cara. É a mesma coisa. Então, o que que isso tem a ver com a modernidade? Porque elas sentem da mesma forma. São mulheres, só que aí que entra o pulo do gato. De acordo com o momento de vida que ela tá vivendo, você vai saber extrair dela qual é a maior necessidade que vai ativar esse instinto primitivo da mulher. Por que que você vê o cara quando vai lá no cassino, por exemplo, ele fica, ele sabe que aqui é um gancho que eu ensino pros rapazes uma técnica pra você ativar o instinto primitivo da mulher e ela ficar correndo atrás de você. É igual lá no cassino. O cara, ele vai no cassino, ele sabe que ele pode perder o dinheiro dele, mas ele tem a esperança de ganhar. E às vezes pode ser o último dinheiro do cara. Eu sei que é meio ruim de falar, mas ainda assim ele vai lá e joga. Então, ele tem a incerteza e a esperança. Ele não tem certeza que ele vai ganhar, mas pela esperança de ganhar, ele joga. Então, você ativa isso na mulher. A incerteza e a esperança. A esperança é da mulher, ela sentir que você quer, porém com as suas ressalvas, porém com as suas condições. Então, eu ensino o cara como que ele vai colocando eu quero, mas não de qualquer jeito. Entende? Essa é uma forma de ativar o instinto primitivo da mulher, por exemplo. As lições do Anti-Otário são baseadas em situações reais, em coisas concretas que podem salvar a sua vida. Para obter todo esse conhecimento, clique no link da Bill ou no link dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto.